Ungal, 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 periferi canipal Tô de corrada e pirocada, de bocada alongada, com as piranha que não sei o gol Tô tá pra vir sentar na vara, pra curtir minha balada, sabe que com nós não tem carro Uma pioca na safada, pioca na safada, no brocada, 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 na guerra da fada Uma pioca na safada, pioca na safada, é o MC Zandão que te deixa molhada Agora fudeu, virei um 5-7, tô roubando os coração da noiva Tô na braza, é o MC Zandão que te deixa molhada Você tá na brinca, mulher, no tal desse desse. Da bola, aquece o cruzinho cinclo e sete. Você tá na brinca, mulher, no tal desse 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 esse negócio. O cruzinho é cinclo e sete. O cruzzinho é cinclo e sete. UGAL, UGAL, UGAL O gal, 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 o gal Tô de corta me piocada, de corta da longada Com as piranha que não sei o gol Bota pra mim sentar na vara, pra curtir minha balada Sabe que com nós não tem carro Com a piocada safada, piocada safada Com a piocada, piocada, piocada na piocada safada Com a piocada safada, piocada safada É o MC Zandou que te deixa molhando Agora porque eu virei em 5x7 Tô roubando os corações da noiva E a bola cai, pra brota net O immers merece É tao taque a mente O immers merece E ela brota la net O immers merece É tao taque a mente O imaginário Um gol, um gol Tô lie, eu teоты Rebola, aquece, o Cluzinho é 570 A cara de você, ela pica molha, no código, se desce Rebola, aquece, o Cluzinho é 570 O 15 e o 5 e o 7 O 15 e o 5 e o 7